Colocou para Everton, Rodolfo. Lançamento para Everton. Cruzou, passou para o Rodolfo, na verdade, gol! Gol! Edmar, é do Corinthians! É do Corinthians, aos 19 minutos do primeiro tempo. Corinthians forçando desde o começo do jogo. Bateu para Jorginho, cabeceou para trás, gol! Gol! Jorginho! Uma jogada esperta do Corinthians, bateu rápido João Paulo. Jorginho cabeceou para trás, um escanteio de dois toques, encobrindo o goleiro Rodolfo Rodrigues. Foi perfeita jogada do Corinthians. Dois Corinthians, zero Santos, 32 minutos do primeiro tempo. Olha o Jorginho, outro cruzamento, passou para o Edmar Everton. Tentou dar de primeira. Volta um pouco com o Eduardo. Ficou preso ali o Jorginho. Apareceu o Edmar, brigou, ganhou do tolinho Carlos, bateu para o gol, gol! Gol! O Edmar é o terceiro do Corinthians, aos 45 minutos do primeiro tempo. Falha da defesa do Santos. O ataque do Corinthians desperta, aproveita. Edmar! Olha o Santos chegando, arezinho, foi para o seu pênalti. Pênalti, mata Morgado. Santos pode diminuir, Valdir no gol, Mendonça para a cobrança, partiu, colocou, gol! Gol! Cobrança perfeita de Mendonça, sete minutos do segundo tempo. Mércio Mendonça levou vantagem sobre o Valdir. Mas são bons amigos que se cumprimentam. Valeu! Três Corinthians, um para o Santos. De Leon, boa bola para Mendonça. De primeira para Carlos Alberto, dominou, invadiu, bateu! Fora! Fora, passou raspando. A primeira jogada do garoto, Carlos Alberto Costa. Olha o Corinthians chegando. Edmar, trombou com o Toninho Carlos. Jorginho. Curto com o Edmar. Paralisou o Morgado ali. Está muito próximo a bola o João Paulo e o Jorginho também. Saiu o lançamento para o Edson. Deu atrás. Furou. Atrás. Edmar batendo. Gol! Gol do Corinthians! Mais um de Edmar! O Corinthians chega ao quarto gol. A jogada ensaiada na cobrança de falta. O levantamento de João Paulo. Primeira furada de Edson. A sobra para Edmar. Ficou fácil. Ele tocou no alto. De Leon, Osvaldo. Batendo para o gol. Defende, Valdir! Dida. Edmar, Dida. Vai chegando bem o Corinthians. Edmar. Deu a pinta. Saiu o Rodolfo. Tocou, defendeu. Edmar, gol! Gol do Corinthians! É o quinto gol. O quarto de Edmar. O Corinthians faz a festa em cima do Santos no primeiro jogo da semifinal. Jagu sanyi. Tocou, senão! Dou o hundo! Ostens no primeiro jogo da esperança. Estou a finta.